Essa manhã, a AYN, marca do console portátil Odin, publicou no seu site uma página com essa imagem. Eu tô deixando o link aqui na descrição, mas se você entrar agora, pelo menos no momento da gravação desse vídeo, você só vai encontrar isso. A página foi removida do ar. Mas, graças à comunidade RetroGamer e ao imediato A from MaxMoth, nós temos aqui todas as imagens oficiais do AYN Loki. A gente já vai analisar tudo sobre eles, packs, preço, tudo que você quer saber. Mas antes, se você curte consoles portátiles tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Chegou a hora da gente analisar o Loki. Primeiro a gente deve olhar as cores. Eles têm o branco e o preto, e também aquelas cores clássicas que normalmente os consoles da Retroid veem. O amarelo Pikachu do Game Boy Color, o Indigo do GameCube, um que eles chamam de 32-bit Retro, que é o do Super Famicom. E por último, ali no cantinho esquerdo, parece mais ou menos com as cores de um Game Boy tijolão, que o modelo na verdade se chama DMG. Mas parece que não é só isso, eles completam aqui no final, e muito mais cores. Eles mostram que o sistema de ventilação melhorou. O sistema do Odin já é muito bom, eu não sinto ele esquentar muito, mas sem dúvida nenhuma, colocar muito mais hardware dentro do mesmo corpo vai aquecer ele muito mais. E ter um sistema eficiente pra tirar esse calor lá de dentro vai ser algo importantíssimo. E gostei muito de como o logo do Loki foi ali pra trás. Muita gente reclamava que o Odin tá aqui na frente. Eu até gosto, mas isso é uma opinião bem polêmica. Chegou pra um momento que muitos de vocês aguardavam. Essas são as specs do Loki. O AYN Loki, ele vem com um processador AMD Zen 3+, 6600U. Isso é mais potente do que um Steam Deck. Um GPU AMD RDNA Radeon 660M. Ele tem 6 cores, ele pode vir com 8 ou 16 de RAM. A capacidade de memória dele é de 64GB, ou 256, ou 512. É tudo um SSD que eu já tenho confirmação que ele pode ser trocado. A tela vai ter 6 polegadas, que eu acredito que seja o mesmo tamanho de tela do AYN Odin. E Full HD. O que eu sou muito a favor, mas muita gente é contra. Porque uma tela Full HD, ela demanda ainda mais potência e ela pode acabar diminuindo a performance do jogo. Muitos dizem que uma tela de 800p, como o Steam Deck, poderia ser melhor. Eu prefiro uma tela Full HD. Achei que foi ótima a decisão. Ele é mais potente que o Steam Deck mesmo, tem que ter uma tela melhor. O Wi-Fi é 6E e o Bluetooth é 5.2. Bateria de 10.000mAh. É o tamanho do powerbank que eu carrego comigo, que é um powerbank grande. Conectividade, ele vai ter 4 entradas USB 4.0. Saída HDMI em 4K 60fps. Vai transmitir imagem também pelo cabo USB-C, também em 4K 60fps. Tem saída para fone de ouvido. As luzes podem trocar de cor, eu esqueci de comentar isso, mas a gente vai analisar isso ainda. Tem todos os botões de um Pro Controller, mais os botões ali de trás. E os botões de gatilho analógicos. Basicamente, eles estão descrevendo aí o console portátil perfeito. As cores da lateral e do analógico, a gente vai poder mudar. Agora é RGB, a gente vai ter uma variedade de opções de cores aí para mudar. Atualmente, a gente só pode deixar azul, mas é um dos detalhes mais bonitos que diferenciam o console. Essa luzinha que está aqui atrás. E ele vem nessas duas cores agora, branco ou preto. E o preto parece que os botõezinhos são todos pretos, não são coloridinhos. Eu acho que eu prefiro assim, como eles fizeram agora. E o branco também está muito lindo. Não sei se eu vou pegar o preto ou o branco. E se eu vou pegar um também. Não, conta para a minha esposa, mas eu vou pegar. Eu vou pegar sim, fica tranquilo. O som dele é estéreo, o que é o mínimo, mas é muito bom o áudio deles. Ótimo em ergonomia, o que é pura verdade. Sempre que eu pego ele na mão, ele encaixa perfeito o tamanho, o peso. Eu já falei, mas parece que ele é feito de metal. Porque ele é tão... O peso dele, o tamanho dele é tão certo em tudo, que parece que ele é feito de metal. Não parece que tem nada oco lá dentro. Parece que ele é sólido. Ele tem vibra e também tem motion control. Você pode jogar até jogos de Wii e usar a movimentação como se fosse aqueles controles do Wii. E eles finalizam falando que tem uma tela de 6 polegadas Full HD. É uma tela muito, muito linda. Eu adoro a tela do Odin. Os jogos que eu coloco aqui e aumento a resolução para deixar em Full HD ficam simplesmente maravilhosos. E tudo indica que com esse processador, esse GPU, a gente vai ser capaz de rodar Playstation 3 ali dentro. Talvez não todos os jogos. Mas se você assistir o vídeo que eu postei essa manhã do Win 600, você vai ficar em choque. Você pode ter certeza que isso daqui é muito mais potente do que o Win 600. Ele é mais potente do que o Steam Deck. Esse é a YN Loki que eu acabei de apresentar para vocês. É essa opção da direita. O AMD 6600U por 499 dólares. Eles ainda vão ter uma outra versão de Loki ainda mais barata por 299. E para melhorar, quem comprou a YN Odin no Indiegogo durante o projeto de financiamento coletivo deles, vai ter um desconto. Vai pagar 274 dólares no Loki Mini. E nesse Loki normal, que estava 499, vai ficar por 474. O que se você me perguntar agora qual é o melhor PC portátil que você pode querer comprar, provavelmente é essa opção de 474, ou depois aquela de 699, ou depois o Loki Max de 699, porque ele usa o processador 6800U, que é ainda melhor. Mas num custo-benefício, essa de 474 está ótima e a de 274, maravilha. Até porque o preço do concorrente Ayanel Air também está 499 e está usando um GPU bem inferior. Eu acho que eles não têm a mínima chance divulgando esse GPU por esse preço. Mas eu torço pelo bem da Ayanel. Eu posso parecer um disco arranhado, mas esse é o ano dos PCs portáteis. Eu estou fazendo esses vídeos para ajudar vocês e me ajudar a decidir qual é o melhor PC portátil para se comprar. Se você tem que juntar uma graninha para investir em um deles, que é o meu caso, qual é o melhor? Até agora, entre as opções que a gente tem, Ambernick, Steam Deck, Ayanel, eu acredito que a AYN está trazendo a melhor opção pelo melhor preço. Eu sou apaixonado pelo Odin, tem alguns vídeos sobre ele aqui na descrição. A qualidade dele é absurda, e o preço dele está cada vez mais competitivo. Me conta aqui nos comentários quais suas percepções sobre o AYN Loki. Lembra de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante. Tchau, tchau, tchau.